Fala galera do YouTube! Beleza, beleza! Mais um vídeo do GXM e hoje vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês falar sobre isso aqui, pessoal! Luvas! Isso mesmo! O frio tá chegando, né? O inverno tá chegando aí e o canal de GXM, como sempre, os assuntos que os inscritos comentam aí, a gente traz vídeo aqui falando sobre isso, porque nós somos motociclistas nato, raiz. Pessoal, seguinte, vamos estar falando hoje sobre luvas, né? Porque tem diferença pra cada tipo de luva. Isso mesmo! E se você já chegou agora e já gosta dos nossos vídeos aí, já tasca o dedo aí no joinha, né? E também não esqueça de, antes de sair do vídeo, deixar seu comentário também sobre o assunto, beleza? E se tiver sugestão de vídeo também de algum assunto que você quer ver o GXM comentando aqui e falando, é só deixar no comentário também que vira vídeo aqui no canal. Bom, vamos lá, pessoal! Seguinte, estamos falando de luva, né? A gente tem aqui três tipos de luvas. Então, cada uma é pra cada ocasião. Vou começar com essa. Isso aqui, ó, estamos falando de uma luva, né? Lembrando sempre que a X11 não me patrocina, mas eu estou mostrando a luva dela aqui, né, X11? Mas se quiser mandar um par de luva pra mim, né, já tá velhinha, ó, bem ruinzinha. Se quiser mandar pra mim, eu aceito também. Tô fazendo um merchan de graça pra vocês aqui. Seguinte, pessoal, luvinha aqui, ó, X11, luva curta, ó, o velcro já era também, ó, já acabou, né? Tá ruim, ela estragou já. Seguinte, tá aqui, ó, luva curta pra quando usar, né? Às vezes a gente sabe qual luva certa você usar, em qual ocasião usar. Eu sei que muita gente, né, pessoal, eu vejo muitas pessoas aí, principalmente no frio, com aquela luvinha. Tem gente até com aquela luva de pedreiro, né, andando de moto no frio. Isso aqui, pessoal, são itens essenciais. Luva tem que saber usar, tem que ter. E o que eu digo pra vocês é o seguinte, três passos simples hoje de como eu uso as minhas luvas. Tá no meio do vídeo, tudo bagunçado, mas é isso, é assim que eu faço. Três passos simples. Essa luva é a luva de verão. Essa é a luva que eu uso apenas pra proteção. Luva no calor, pessoal. Luva no calor, esse aqui, pra rodar no calor, com certeza, porque eu não ando sem luva. Então, ela é uma luva pra rodar no verão, aí no dia a dia, né, outono, verão, primavera, né, exceto no inverno. Então, ela é uma luva, o que acontece? Por que eu falo isso? Ela é uma luva de proteção, né, e ventilada. Tecido fininho, ó. Tecido fininho aqui, que ventila e tal. Então, essa é a minha luva do dia a dia. E, pessoal, quando vem o frio bravo, nós estamos falando de luva térmica. Isso mesmo, luva térmica. Por frio, é essa aqui. Então, esfriou, gelou, eu uso essa. Ah, Diego, mas ela não tem proteção, cara. Infelizmente, não tem. É difícil você achar uma luva térmica com proteção. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente tá com essa luvinha? Andar com cuidado, redobrado. Ah, ela não tem proteção? Mas ela é uma luva. Se você cair com uma luva dessa, você vai estar mais protegido do que sem luva. Ou com aquela luvinha de pedreiro lá, né, que o pessoal usa aí, que não é ideal, né, pessoal? Luva de lã não é pra andar de moto. Então, essa luva, ela é, sim, uma luva já projetada, né, que fala que ela segura até menos 30 graus. Então, não sei, né, se isso é verdade mesmo, né? O máximo que eu peguei com ela foi 0 graus, mas segurou muito bem, valeu muito a pena. Então, isso aqui, pessoal, uma luva dessa custa no máximo 40 reais aí em qualquer loja. Então, é baratinho. Então, luva pro frio, essa aqui. E luva pra, né, tanto pra praticar esportes aí, né, pra você fazer aquele off-road, ou pra usar em viagens, eu gosto muito de luva assim, essa aqui. Por quê, pessoal? Pra viajar, principalmente. Se tá um verãozão aí, por quê? Ela tem o cano mais longo. Ela tem o cano mais longo, então ela protege mais aqui, né, ela tem o cano mais longo. E também ela, né, tem proteção aqui, que pega a pista, né, alta velocidade e tal. Tem proteção no dorso da mão, né, palma da mão também. Então, essa luva aqui, né, eu sofri um acidente com uma luva dessa. Eu tinha um par dessa igualzinha mesmo, né, dessa tuto aqui. Tuto não tá me pagando também, não tá me patrocinando. Mas se quiser mandar uma luva pra mim também, eu agradeço. Uma não, né, um par. E aí, pessoal, eu uso, né, sofri um acidente, ela segurou muito bem, eu gostei do resultado, né, assim, da proteção dela, né, comprei outro, da mesma, da mesma. Comprei essa aqui, show de bola. E eu acho que valeu a pena. E por que que eu uso essa aqui? Cano mais longo, encaixa bem na jaqueta, viajar, protege pra não ficar queimando aqui o sol, fazendo aquela marca e tal. No friozinho também, ela segura bem aí, até uns 16, 15 graus. Segura muito bem, abaixo disso, já tem que mudar pra outra, né. E no calor, ela super ventila, não fica suando a mão, fica muito legal. Aderência muito boa pra pilotar e tal, super legal. Então, eu acho muito bacana isso aqui. Proteção, conforto, né, tanto frio, ela não segura muito que ela é ventilada, né, mas no calor ela ventila bem. Então, até ela aí com um protetor de mão na mão, também no frio, ela segura bem, você consegue aí até 15 graus, você consegue viajar de boa aí, sem congelar a mão. Então, essa pra viajar, essa pra frio, independente de viajar ou cidade, e essa aqui pro dia a dia, ou praticar esporte, fazer aquele off-road, né, que é muito bom uma luva mais confortável, mais curtinha assim, fazer aquele off-road aí. Então, é isso, pessoal. São os três tipos de luva que eu uso hoje. Pra quem gosta de custom aí, provavelmente vai usar couro, tem luva de couro também. Eu não curto luva de couro pra big trainer. Aí tem as luvas aí pra moto esportiva também, que não é meu caso. Então, esses são os três tipos que eu uso. Dia a dia, né, dia a dia ou viagem com frio, e viagens ou talvez um passeizinho off-road também. Super indico com esse modelo de luva também. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, mais um videozão aqui no canal do GXM. Se você gostou do vídeo também, já deixa aquele joinha aí, se você não tiver deixado o joinha ainda, né? E se tiver alguma opinião também, quiser deixar no comentário também, comenta aí, que é sempre bem-vindo aqui a opinião dos usuários. E lembrando que ninguém sabe de tudo, né? Então, eu uso muitas informações que vocês compartilham comigo aí pra gente fazer vídeo aqui no canal e levar o conhecimento de vocês pra mais pessoas também. Esse é o intuito do canal GXM. É uma troca com troco. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!